Está-se bem? Bom... Eu não sei como descrever este vídeo Este conteúdo do vídeo Mas pronto Eu estou nervoso Vocês já podem ver que eu estou Um bocadinho nervoso Sem pôr-vos aqui E eu no outro dia fiz uma live E que eu não sei porque Ela não terminou Vou tirar isto Com licença Eu tenho uma Uma certa coisa Vou explicar Está aqui Está aqui a minha Luz, whatever Eu estou com... Eu devo estar com... Eu não vos vou dizer Porque senão vocês vão Pôr nos comentários Covid e tudo mais Não Não brincamos com isto pessoal Não brincamos com isto Porque Covid Há uma coisa séria Ainda por cima Agora Nesta região De... Marzinhos Palvoa E Vila do Conde Está... Ligionela Isto não é brincadeira nenhuma pessoal Não é brincadeira nenhuma E... Eu vou explicar o que é Ligionela E... Eu acho que... Segundo... O que está no título Segundo o que está no título pessoal O que é a Ligionela pessoal A Ligionela é uma doença Já... É mesmo uma doença Que se transmite... Que se transmite... Pelo ar Se transmite pelo ar Que é por... Como é que eu ia explicar? Que é por iogurtes Que é por aqueles iogurtes A longa vida e tudo mais Né? E aqueles iogurtes Mesmo que eu... Me formei e tudo mais Então... Quando estiveram a ser feitos Também? Quando estiveram a ser feitos Eu parece que estou a... A parecer um maluco a falar Mas pronto O que é que eu tenho aqui? O que é que eu tenho aqui? O que está a falar? Hum... 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 Assim não a ser feitos As fábricas e tudo mais Hum... Havia radiação, não é? Havia... Havia radiação E o que é radiação? O que é radiação? Não é o tema deste vídeo Mas se vocês quiserem saber O que é radiação Ponham nos comentários Muitos comentários Não é? O que é radiação e tudo mais Hum... Eu... Tenho de fazer um vídeo sobre isso Né? Se eu tiver muitos comentários Vocês pedirem-me O que é que é a radiação Eu pesquiso Informo-me E... Eu prometo Que eu faço um vídeo sobre isso Prometo Prometo Eu quando prometo as coisas Eu faço Eu... Como... Como o Youtube.. Como um Youtuber... Eu sou como um Youtuber... Eu sou um… Eu sou como um Youtuber... Ou eu sou um.. Eu sou uma comida... Eu sou eu para chamar comida que não Pronto... Hum... Pronto, aquilo transmite radiação e a radiação fez com que as pessoas apanhassem a legionela e assim os iogurtes ficaram contaminados com a radiação. Eu vou explicar outra vez. Os iogurtes foram feitos numa fábrica e apanharam um determinado tipo de radiação. E o que é que originou? Originalou que os iogurtes ficaram estragados, não sei. E ao ficarem estragados, não sei. Aconteceu que a radiação fez com que isso causasse a legionela. Foi assim que eu me informei acerca da legionela. E é isto o tema do vídeo de hoje. E pronto pessoal. Basicamente o título do vídeo é o que é a legionela. Para quem é inscrito no canal já sabe que eu gosto muito de fazer vídeos. Eu estou gordo pessoal. Estou muito gordo. Mas o outro andei para carassas mesmo. Andei mesmo. Só ontem não gravei porque estava cansado. Não tem nada a ver com o vídeo. Há um pequeno a parte. O tema do vídeo foi a legionela. Vou fazer agora um pequeno a parte. Ontem foi ao Ismael. Porque tinha uma... Aquilo da casa. Aquilo da casa para ver. Fui ao Ismael. Tinha-me perdido. Tinha-me perdido completamente. E perdi-me. E depois tive que ligar o senhor e tudo mais. Seguiu ao mini preço. Depois não sabia onde é que era e tudo mais. Afinal, aquilo desde descer para um sítio que eu tinha ido. Afinal era para... Foi... 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 Eu andei para um sítio. Depois andei para outro sítio. Andei mesmo. Andei mesmo. Estava quase até... Estava quase a ir à trofa. A pé. Mas pronto pessoal. Espero que tenham gostado deste vídeo. Que é acerca da legionela. Se vocês quiserem saber... Se vocês quiserem que eu faça um vídeo. Acerca do coronavírus. Eu já fiz. Portanto eu não posso fazer. Eu já fiz um vídeo. Tudo acerca do Covid-19. Agora eu fiz um vídeo. Falando da legionela. Que eu disse. Eu já fiz um vídeo. Mas é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E só fiz esta pequena parça. Só para tentar dar os 10 minutos. E eu espero que dê. Estou cansado pessoal. Estou cansado. Estou mesmo muito cansado. Sem beber. Fiquem bem. Até a próxima. Não sei quando é que vou postar este vídeo. Se amanhã, se em Waze. Tchau.